Itá, que tem a informação, Siracelo, que a área de saúde não mostra a prevenção do Covid-19. O governo russo, onde o cidadão Siracelo, o movimento Tama-No-Sai e a linha fronteira, tem que ler o protocolo de saúde. Foi na Laisne, o governo Timor-Leste decide recolher o estado de emergência. Na loja fronteira terrestre, onde autoriza o cidadão Siracelo a viajar em Tama-No-Sai, e o território nacional, mas autoriza a loquedade e a loron segunda ou quarta. Vice-ministro interior, António Armindo, confirma, cidadão Siracelo a viajar em Tama-No-Sai e submetem o protocolo de saúde antes de implementar a ONA. O governo Mós autoriza estudantes Siracelo a viajar em Tama-No-Sai e a linha fronteira, e a loron neve termina a ONA. O controle da fronteira não é muito bem. O governo tem um decreto número 26 para 2021. O governo tem um decreto número 26 para 2021. E a fronteira não é muito louco, mas não é muito louco para a rua. Portanto, o quarta ou segunda é muito bem. O controle não é muito bem. Siracelo tem que cumprir requisitos do protocolo de saúde pública na ONA. E não é exatamente o que aplica. E aplica para a cidadão e a fronteira, a fronteira terrestre. Presidente de Comissão B, Parlamento Nacional, José Agostinho Siqueira Somocho, continua preocupando com o horário que autoriza ele e a segunda ou quarta. A cidadão, o comentário, quando vai, se é efetividade, quando vai lá agora. Também precisa, a área de via, que tem uma movimentação. Então, nós temos que até, por exemplo, a gente, o que está acontecendo. Carpa, oito, sim. A missa, a segunda, a feira, depois, vai vir a uma caminha que lhe faliu. E, assim, o que está acontecendo aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL